A Prefeitura de Buriticupu, no estado do Maranhão, em parceria com a LJ Assessoria e Planejamento Administrativo, tornou pública uma retificação do concurso público para o provimento de vagas para a administração pública. Conforme o documento, a retificação e o cronograma do certame passou por diversas atualizações. As inscrições deverão ser realizadas no período de 4 de março de 2022 a 20 de abril do mesmo ano, conforme o horário local, via internet e por meio do site da LJ Planejamento Administrativo. Para participar, o candidato deve ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, estar em gozo dos direitos políticos, estar quítico com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino, estar quítico com as obrigações eleitorais, ter idade mínima de 18 anos completos, e ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. A primeira etapa da seleção se dará por meio de prova objetiva, prevista para o dia 8 de maio de 2022, contendo 40 questões com os conhecimentos de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos para cargos de nível fundamental, língua portuguesa, noções de informática e conhecimentos específicos para nível médio e superior, língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos para professores, e língua portuguesa, legislação do SUS, e conhecimentos específicos para cargos da saúde. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo presente em nossa loja bem como material de estudo.